Mas ok, aí o pessoal falava, né, Figueiredo, nas primeiras edições do curso do TEC da gente, falava, ó, eu queria ter alguma coisa pra revisão. E aí realmente faz diferença, porque você precisa, uma coisa é estudar, outra coisa é revisar, são coisas bem diferentes, primeiro, a gente vai falar isso daqui a pouco. E segundo, se você tem nenhum material na mão ali pra estudar, você termina tendo que fazer o quê? Anotar muita coisa durante as aulas, aí tem que ficar pausando a aula, anota, demora muito tempo, e aí a aula que era de uma hora termina virando duas, porque você teve que anotar meio muita coisa, né, a gente viu isso na prática ali nos primeiros anos do nosso curso do TEC. E aí a gente fez o quê? A gente criou o livro de mapas mentais, né, eu vou pedir pro pessoal vir aqui pra perto pra poder mostrar, né, então, ó, o livro de mapas mentais a gente criou exatamente com esse objetivo. Então ele tem dois objetivos principais, certo? Qual o primeiro objetivo? Você dá uma olhada rápida no assunto, sem ter que decorar nada por enquanto, só saber o que é que existe. Então, sei lá, você vai aqui, ó, eu deixei aqui a caneta separada, em coronaripatia crônica, né, que a gente tem três semanas de aula só sobre isso, certo? Então, digamos, ó, vou aqui pro começo do capítulo de coronaripatia crônica. Aí, digamos, a primeira semana a gente fala da parte inicial e fala de teste ergométrico também, certo? Então, sei lá, você pode dar uma olhada lá, ó, vamos ver o que aqui o pessoal vai falar, obviamente todo mundo tem ideia já do assunto, né, tá, vai prestar prova de título e tal, e vai vendo, ó, ó, beleza, aqui falou sobre mecanismos de angina, o que é que pode determinar a angina, balança, né, oferta, demanda, aquela coisa toda, fatores precipitantes pra angina, você vai dando uma olhada geral pra ver o que é que tem aqui. No momento que a gente estiver mostrando a aula lá, começou a aula, o que é que a gente recomenda, ó, você vai ver a aula com o livro aberto. Tá aqui o livro aberto. Aí eu comecei a falar, sou eu que dou essa parte aqui do curso, a gente começou a falar lá e, sei lá, segundo, terceiro slide eu mostro exatamente esse esquema aqui, né, pra quem tá escutando no podcast não vai ver, mas eu tô mostrando aqui o nosso livro de mapas mentais. Então, a gente mostra exatamente esse esquema aqui lá no slide. Pô, se eu sei que tá no meu livro de mapas mentais, eu vou gastar tempo reproduzindo isso? Lógico que não, tá aqui escrito já, né, tá aqui escrito. Aí, mesma coisa, depois eu vou lá e falo sobre a clássica, né, balança, né, entre demanda e oferta de oxigênio. Essa balança aqui, quando é desequilibrada, o paciente pode ter esquemia miocárdica, que por sua vez pode induzir angina. Mais uma vez, tá tudo anotado aqui, a pessoa vai gastar tempo anotando? Não vai. Então, ela tá acompanhando a aula e vendo aqui. Ok, mas tudo que tem na aula tá no livro? Óbvio que não, né, porque senão era transcrição, não era um resumo. O objetivo daqui, a gente, no livro de mapas mentais, é colocar justamente muitas coisas gráficas, né, como você consegue ver aqui, né, os mapas mentais, os fluxogramas, as tabelas principais sobre o assunto, né, com pouquíssimas informações escritas, que são as mais importantes. E você vai usar isso aqui pra revisar. E, mais uma vez, né, se você tivesse que anotar num caderno, alguma coisa, um fluxograma desse aqui, você ia perder um tempo danado. Então, a gente reproduz aqui e pronto. Isso quer dizer, Eduardo, que eu não tenho que fazer nenhuma anotação adicional? Não. Não. Eu acho interessante fazer a anotação. Você gosta de estudar fazendo anotação, Figueiredo? Não. Eu gosto, eu gosto. Normalmente, eu sempre gostei, antigamente eu grifava. Qual era o problema? Na hora que eu ia usar a grifa, era daqueles que grifavam 80% do livro. Acabava o grifador no instante e terminava que eu grifava mais do que não grifava, então não ajudava muita coisa. Com o tempo, eu fui aprendendo a ser mais sucinto. Então, o que é que eu gosto de fazer, e aí eu gosto de fazer de próprio punho mesmo, eu não faço nem no computador. Tem estudo mostrando que quando você escreve com a mão, você está ativando mais sinapses do que quando você está digitando no computador, no celular, enfim. Então, o que é que eu gosto de fazer? Aqui, pra quem é aluno da gente que gosta de saber os detalhes, eu uso geralmente, mostra aqui, Edu, eu gosto de usar essa caneta aqui. Eu vou pedir pra Pilot patrocinar, gente. Eu uso essa caneta aqui, BP1, que é super boa, escrita azul, porque quando é caneta preta, eu descobri que termina se misturando com as cores do livro, que a fonte é preta e não dá tanto destaque. E o que é que eu vou fazendo? Eu vou colocando nos livros o que eu acho que chamou muita atenção e tal, né? Então, eu tenho um código e aí eu vou riscar. Sim, é importante isso aqui, né? Pra quem tem problema em riscar o livro. Eu vou até aqui, ó, fazer agora. Ó, risque. Risque o livro. A minha letra não é bonita, não, vocês sabem. Podem riscar o livro. Deixa eu focar aqui na câmera um pouquinho, porque isso aqui eu vou lembrar da história de Claudina, que era aluna da gente. É aluna da gente, Figueiredo. Claudina é o seguinte, a gente falava lá no nosso grupo da mentoria, lá pros alunos, no grupo exclusivo, a gente falava, olha, risca embaixo dentro do livro, um livro bom é aquele livro riscado. E aí tinha gente que dizia, não vou riscar o livro. Você lembra dessa história de Claudina? Lembro, claro. Não vou riscar o livro. Qual é o problema de riscar o livro? Você lembra qual foi a explicação que ela deu na época da mãe dela, que era professora? Não. Minha mãe era professora e minha mãe disse que livro não se riscava, né? Até porque eu acho que antigamente tinha aquele hábito de o livro de um irmão passar pro outro, né? Isso aí você riscava todo, né? Eu recebi livro riscado do meu irmão. Complicava o meio de campo, a mãe tinha que ficar apagando o que o outro tinha escrito, aquela confusão, né? Mas veja, a gente exorcizou isso de Claudina. Eu falei, Claudina, você está livre a partir de hoje. Você não vai passar esse livro pra ninguém, esse livro é seu. Porque qual é a grande questão? Na hora que você está rabiscando o livro, primeiro, né? Você se força a estar mais concentrado na aula, né? Sim. Eduardo falou alguma coisa que eu achei importante e não está aqui no livro de mapas mentais, né? Não é uma transcrição da aula. Então, você pode fazer o quê? Você pode anotar, sei lá, estou falando aqui sobre... Responsáveis pelo aumento do consumo de oxigênio miocárdico. Frequência cardíaca, quanto maior, maior o consumo. Pressão sistólica, quanto maior, maior o consumo. Então, digamos que fosse isso, certo? Então, eu posso botar, ó, quanto maior a frequência cardíaca. Vai aqui e bota uma seta. Eu sei que tem gente que não gosta da minha seta, que diz que é feia. Não, mas essa seta é bonita. Essa aqui está top, né, não? Não, ó, digamos, seja isso, ó. Aumentou, pior, digamos. Digamos que fosse esse o raciocínio. Na hora que você anotou isso, você fez uma anotação rápida, breve, e que até isso lhe mantém mais conectado na aula, né? Sim. Porque, pessoal, Figueiredo, quais são os dois principais problemas pra pessoa estudar, né, online? Dois principais. O primeiro, a pessoa consumir o conteúdo, né? A gente sabe que o povo gosta de enrolar. Opa, não, vai que nem academia, né? Eu vou, tal, primeira semana vai, depois não vai mais. Então, esse é o primeiro problema. E segundo, às vezes a pessoa está vendo o conteúdo, mas ela está presente em corpo. Porque em mente está vendo o WhatsApp, aquela coisa toda. O WhatsApp não para, o Instagram. Não para, não para. Tanto é que tem um cara que eu gosto muito, que é aquele Robin Sharma, que escreveu o 5AM Club, né, o clube das 5 horas da manhã. Ele tem um negócio que ele fala. As oito principais dicas pra aumentar a produtividade. Larga o seu celular, larga o seu celular, larga o seu celular. São as oito, é larga o celular, porque perde muito tempo, né? Então, na hora que você está anotando aqui, adivinha, você não está mexendo no WhatsApp, você não está vendo outra coisa, você está focado, você está presente no que você está fazendo. Conecta com o conteúdo. Então, crucial, isso daqui tem muito estudo mostrando que melhora a retenção do aprendizado. Aquela história, na hora que você só escuta, você aprende tanto. Na hora que você escuta e vê, ou numa aula, você aprende um pouco mais. Na hora que você está anotando, você está fazendo outras... Na hora que você está escutando, é passivo. Eu estou parado e estou escutando alguma coisa que alguém está dizendo. Na hora que você está vendo o slide, é passivo também. A informação está entrando e não está saindo. Na hora que você anota aqui, você teve que jogar a informação para fora. Então, é outra via neural, é outra coisa. Então, você pode ir anotando assim. O que é que eu gosto de usar na hora que eu vou anotar em livro? Então, eu tenho meio que um código que eu vou mostrar daqui a pouco em um livro, na prática, que não tem nada a ver com medicina, como é que eu faço. Eu não uso grifo, mas hoje em dia, grifo a texto, essas coisas, eu uso basicamente caneta azul e eu faço três coisas. Ou eu faço uma seta assim, mostra aqui, Edu, por favor. Uma seta que eu chamo vazia. Isso aqui é uma informação importante, mas não é crucial. Ou eu faço uma seta cheia, está top essa minha seta, viu? Que eu chego aqui e dou uma arriscada aqui para dizer que é uma informação muito importante. ou eu escrevo. É uma dessas três coisas. Por quê? Porque isso aqui vai me ajudar na hora de revisar. Digamos que é véspera, antivéspera da prova do TEC, eu tenho uma horinha para dar uma revisada toda no livro. Se você for como eu, vai colocar um bocado de seta, vai escrever um bocado de coisa, ou seja, não vai dar tempo de revisar tudo. Então, o que é que eu faria? Olha, eu tenho uma hora para revisar tudo. Bicho, eu vou ver só o que tiver com seta cheia. Sim. Sabe? Tem que seguir exatamente esse esquema? Não tem. Isso aqui é uma sugestão. Mas, por exemplo, vamos ver aqui na prática. Eu vou aqui mais para frente, certo? Agora. Pronto. Sei lá. Estamos aqui, certo? No fluxograma de investigação e manejo de doutorássica crônica pelo livro da SBC, que vai dizer, pela diretriz da SBC, se você pede carta direto, se você vai pedir um assentilo, se você vai pedir um ajutomo e tal. Esse fluxograma aqui, de 2015 para frente, deve ter matado ali coisa de entre 5 e 10 questões da prova. Ou seja, é um fluxograma muito importante. Digamos que eu cheguei lá na aula e falei, olha, esse fluxograma aqui é crucial e tal. O que eu faria se eu fosse aluno? Puxa aqui uma seta. Essa aqui não está tão bonita não. Escreve aqui. Crucial. Aquele exagero. Bota uma exclamação aqui e tal. Não sei o quê. Por quê? Vê, se você está com pressa ali na véspera da prova e você sabe que você tem nessa página aqui dois mapas mentais, esse aqui de baixo não seria tão relevante. Esse aqui é crucial. Pô, vou ver esse aqui que é crucial. O objetivo de anotar no final das contas são esses. É você se manter mais atento à aula, você criar um mecanismo de output, ou seja, você está fazendo aprendizado ativo, em vez de passivo, e você tem uma estratégia ali para revisar quando estiver no meio de campo. Certo? Eu vou pegar aqui, Figueiredo, só a atitude de informação. Mostra aqui, Edu, por favor. Esse livro aqui é um livro sobre vida, na verdade. Ray Dalio, que é um investidor bem conhecido lá americano, ele tem esse livro, Princípios, que é top. E ele fala sobre vários, tantos princípios de vida quanto de negócios. Aqui está aqui, minha letra não é muito bonita, mas tudo bem. Então, aqui dá para ver bem na prática isso, certo? Aqui você vê que tem setas não preenchidas, que são informações importantes e tal. Tem setas preenchidas, que são coisas que eu considerei bem importantes, vou ler daqui a pouco, e tem o que eu escrevo. Então, aqui, por exemplo, dá a seta muito importante. Aí ele diz aqui, eu enfatizaria isso mil vezes se necessário. Ou seja, você já viu que é importante, né? Reconhecer nossas fraquezas não é o mesmo que se render a elas, mas, na verdade, o primeiro passo para superá-las, né? Pô, Eduardo, eu não achei tão legal isso aqui, não. Mas é, porque o que ele fala, né? Se você está lá em uma empresa e você está discutindo no meio de uma reunião, tal, você cometeu um erro, você não é tão bom naquilo, tal. Normalmente as pessoas acham que, vou esconder que eu cometi esse erro, ou vou esconder que eu não sei fazer isso aqui direito, porque para ninguém achar que eu sou fraco, não sei o que, tal. Mas, veja, se você não reconhece o problema, como é que você vai consertar? Eu também. Aquela velha história, o primeiro ponto para a salvação é você reconhecer o pecado, né? Então, você chega, rapaz, ó, eu errei isso daqui, ou você está em uma reunião clínica. E aí o chefe pergunta, olha, você, digamos, é um estudante de medicina. Falando, você coletou a gás do paciente, eu quero poder dar aquele, não, vou coletar, na verdade, ele não sabe coletar a gás da metria ainda, ele está, sei lá, no segundo ano, terceiro ano da faculdade. Se a pessoa chegasse e falasse, olha, na verdade, não sei coletar a gás da metria. O chefe ia chegar e falar, ah, não sabe ainda, não, sem bronca. R1, chega lá e ensina uma pessoa a coletar a gás da metria. E pronto, ela ia resolver o problema, né? Aí anotei aqui, ó, primeiro passo para superar uma fraqueza, identificá-la e reconhecer, né? Porque aí você vai atrás da parada, né? Bem, quem não gostou da informação, eu gostei. Então, o fato, o fato é que, ó, mostra aqui de novo, Edu, ó, aqui, ó, um bocado de seta cheia, aqui seta vazia, aqui anotação. E aí, resumindo, esse livro aqui, esse foi o autoaprendizado que eu tive, eu gostava muito de ler muito livro e eu nunca relia os livros. E eu aprendi que tem alguns livros que você tem que estar relendo, tem que estar relendo todo ano. Esse aí do Ray Dalio, eu acho que eu já reli uma ou duas vezes, eu acho que eu reli uma vez as anotações e outra vez eu reli ele completo. Então, na hora que você tem as suas anotações, né, é engraçado, esse livro, inclusive, tem uma história curiosa, Figueiredo. Eu comprei, esse livro está aqui no escritório da gente e eu rabisquei ele todo, né, como normalmente eu faço. E aí, eu cheguei à conclusão que eu queria reler ele, mas eu falei, olha, eu vou reler ele do zero para ver, né, enfim, tem uma experiência nova, do zero mesmo e não me deixar influenciar pelas coisas prévias, né, uma coisa que eu nunca tinha feito. Aí eu anotei um bocado de coisa. Quando eu peguei o livro novo e o livro velho, eram as mesmas anotações, eram as mesmas setas que mostram, né, que o processo decisório é parecido, né, mas, resumindo, não devia ter lido de novo, não, devia ter lido só minhas setas mesmo. Mas, é isso, eu acho que esse resumo aqui mostra bem para os alunos da gente como utilizar, como tirar ao máximo de mapas mentais. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do CardioPapers, eu vou te indicar esse daqui, muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né, esse vídeo é um corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.